A pandemia e o aumento de custos de eletrônicos fez muita gente dar uma esticadinha no uso das suas placas de vídeo. Algo que fica bem evidente quando a gente olha o Steam Survey, a pesquisa do Steam de hardwares. Segundo os dados da Steam de dezembro de 2022, as duas placas de vídeo mais comuns são a GTX 1650, que é uma placa de entrada de 2019 e que é muito comum em notebooks, então não é à toa que ela aparece por ali, seguido desse cara aqui, a excelente GTX 1060, uma placa que entregou muita performance por muito tempo, mas já fazem sete anos que ela foi lançada, então ela já está com uns anos nas costas. E as coisas estão apertando para a galera da 1060, então Elden Ring, por exemplo, já lista a 1060 com uma placa mínima para você jogar. E já tem games, que nem Dead Space Remake, que já estão pedindo uma GTX 1070 com uma placa mínima para encarar o jogo. Com o upgrade saindo do indicado para a direção do emergencial, a gente, no artigo de hoje, vai mostrar a diferença prática entre você sair de uma placa de vídeo, uma das GeForces mais populares de todos os tempos, em direção aos modelos atuais da marca, no caso o Lineup RTX 30, que é o mais indicado para quem está procurando agora um balanço entre custo e benefício. Quanto será que dá para melhorar a sua jogatina, saindo dessa placa muito popular, para as atuais opções do mercado? Apesar de a gente ter um objetivo um pouco mais prático nesse comparativo, vamos começar mostrando para vocês algumas referências em testes e números sintéticos. Isso, em partes, é necessário porque o salto em performance é muito grande, então, como eu disse, são sete anos da GeForce desde o lançamento da 1060, e isso faz difícil o comparativo em placas como a 1650 e a 1060 versus a RTX 30 do Lineup atual. Elas têm uma diferença grande demais em performance. Então, por exemplo, se a gente puxa a configuração para o patamar que as placas RTX 30 são compatíveis, o que a gente indica testar, os hardwares, nos games atuais, as placas mais antigas acabam sendo amassadas, porque o teste é pesado demais para elas rodarem, então elas entregam um resultado que acaba não sendo útil para o comparativo. Se a gente faz o caminho inverso, aí o problema passa a ser outro. Então, a gente passa até uma taxa de quadro aceitável nas placas de entrada, mas as placas high-end, no fim, não entregam resultado tão alto, porque nós estamos começando a esbarrar no limite do gargalo do processador. A 3070 Ti, por exemplo, antes abriu uma margem de 60% de performance, agora ela está abrindo só 40% comparado com a próxima placa do gráfico, porque o gargalo já está virando processador, então a gente realmente não está conseguindo ver a performance total e a diferença de desempenho entre as placas high-end, quando... Meu Deus, como hoje eu estou com uma mão de gancho. Tudo bem? A 3070 Ti, por exemplo, ela abria 60% de vantagem sobre a 3060 em Quad HD, quando a gente puxou para o Full HD, a diferença entre as duas passa a ser só 40%. Porque realmente o gargalo de processador está impedindo de a gente ver toda a vantagem de performance da 3070 Ti versus a 3060. A alternativa mais prática acaba sendo colocar, para conseguir pôr essa galera toda no único gráfico, acaba sendo um teste mais sintético. Mesmo usando um teste mais antigo, como é o caso do 3D Mark Fire Strike, ainda baseado em DirectX 11, nós já vemos um salto de performance da 1060 de 6 GB para a RTX 3060, ficando na casa dos 70%, que já é uma diferença bastante grande e que tende a ser ainda maior. Como a gente viu no teste de The Division, a diferença entre as duas superou os 100% de ganho de performance em testes anteriores que a gente já mostrou. Mas, na prática, ninguém joga com porcentagens, a gente joga com games. Então, o que a gente vai mostrar para vocês é, na prática, o que representa sair de uma GTX 1650 e uma GTX 1060, versus o que é a experiência de jogar com uma RTX do lineup da série 30. Então, partiu para os testes. Nós fizemos cinco comparativos, cinco games diferentes, sendo que focamos em três deles no single player, então é o caso do Red Dead Redemption 2, Dead Space Remake, e também demos uma olhada no Hogwarts Legacy, o joguinho do Harry Potter. Que não tem Harry Potter! E também demos uma olhada em dois games multiplayer, com foco um pouco diferente. Player Anons Battlegrounds e, no caso, Call of Duty Modern Warfare 2, esses foram os nossos representantes dos jogos em que você não necessariamente está focando tanto em gráficos, mas está focando em altas taxas de quadro para jogar de forma competitiva. Para essa comparação, nós vamos usar de referência a GeForce GTX 1060 Gaming OC da Gigabyte. A 1650 entrega uma performance, às vezes, próxima dela, mas normalmente abaixo. Então, o salto do upgrade vai ser ainda maior, mas vamos, então, partir de referência com a placa mais potente das duas antigas que a gente está usando de referência nesse vídeo. Para a nova geração, nós estamos usando um combo de três modelos da Gigabyte. Então, a RTX 3060 é o modelo Gaming OC, a 3060 Ti é o modelo Gigabyte Vision, tem esse belíssimo acabamento em branco com roxo que cai muito bem. A simplicidade, às vezes, é mais bem-vinda do que o visual todo agressivo das placas gamers, especialmente as topo de linha. E fechando, outro modelo Gaming OC, agora da 3070 Ti. Iniciando a nossa bateria por Red Dead Redemption, nós temos a GTX 1060, podendo encarar bem o jogo em Full HD, mas você já entra tendo que fazer uma escolha. Nós jogamos bem em qualidade baixa, mirando um gameplay em 60 frames, então ela conseguiu entregar isso. Então, mas nesse caso, dando prioridade para a fluidez sobre a qualidade gráfica. A gente consegue inverter essa lógica e sobe a qualidade gráfica para um nível intermediário, mas aí o nosso gameplay fica na casa dos 30 fps. A gente tentou uma ajudinha ali do FSR 2.0 no modo qualidade, o resultado é que sim, o gráfico fica bem mais interessante, mas vocês acabaram de ver ela rodando 60 frames e aquela fluidez deixa saudade. Já com o primeiro upgrade, com a RTX 3060, nós temos um salto que não apenas traz a configuração para o Ultra, mas também é possível jogar em Quad HD se você usar o modo DLSS em seu modo qualidade. Então, nós temos um incremento em performance e não temos mais que abrir mão de qualidade gráfica para ter performance, esse como já entrega 60 frames. A RTX 3060 Ti traz essa configuração viável no Ultra no 4K, mas nesse caso a gente está usando o DLSS em modo desempenho e passa a ter um gameplay próximo dos 60 frames. E a RTX 3070 Ti passa o rodo no 4K, a gente passa a usar o DLSS no modo qualidade, coloca tudo no talo e tem um gameplay a 60 frames cravado. Então a gente consegue com tranquilidade, o máximo de qualidade gráfica, usa o DLSS no modo bastante avançado e ainda assim consegue tudo isso em 4K sem problemas de fluidez. Dead Space Remake, um jogo mais recente e mais pesado. Como as recomendações indicam, para 1060 a coisa realmente foi difícil. A gente conseguiu jogar o game na qualidade baixa, dando de novo uma mãozinha via FSR no modo qualidade. E o resultado foi um gameplay que oscila entre os 45 e os 60 FPS, o que não é o ideal, mas de novo, é uma placa de 7 anos, está encarando um lançamento pesado, então dá para ir, está conseguindo jogar. Novamente a gente pôde trazer essa experiência para cravar no Ultra e até habilitar o Ray Tracing, no caso da RTX 3060. E se você quiser habilitar o DLSS, você pode buscar o Quad HD com o DLSS em modo qualidade, a 3060 já vai entregar uma boa experiência com essa combinação. A 3060 Ti já traz esse nosso gameplay para o território dos 60 FPS, com o DLSS em modo performance e tudo no Ultra. E aqui a gente já está falando de novo em um gameplay na casa do 4K ou do Quad HD. Depende do que você quer focar, dependendo de qual é a sua tela, você pode pôr o modo DLSS performance, jogar em 4K, ou pode jogar no Quad HD usando o DLSS qualidade, ambos entregam um resultado bem interessante. Tem alguns trechos que chegam a cair abaixo dos 60, mas eles são pontuais. E de novo, se você for focar em Quad HD e usar o DLSS em modo qualidade, nem nesses momentos mais pontuais a performance cai abaixo dos 60. Mas em geral, dá para você jogar também em 4K com um balanço melhor do que só pôr tudo no Ultra. A gente faz isso, mas para vocês terem uma referência do preset, com certeza se você usar um preset do alto, você não teria essas quedas para baixo dos 60 e ainda teria uma boa qualidade gráfica. E por fim, sem dó nem piedade, nós temos 60 FPS com a 3070 Ti em Dead Space, com tudo no Ultra, habilitando o Ray Trace. Aqui nós usamos o DLSS no modo qualidade, essa placa então tem mais performance, consegue encarar tudo isso sem nenhuma dificuldade, sem problemas de queda de performance, entrega o jogo lisinho. Agora a gente troca um pouco o foco, Player on Battlegrounds, o PUBG é um game competitivo, então aqui a gente não está focando necessariamente na qualidade gráfica apenas, mas a gente está de olho na taxa de quadros elevada. Então, nós conseguimos 1080p com qualidade média, mas ela oscila entre os 90 e os 120 FPS em nosso gameplay com uma estabilidade aceitável. Já com a 3060 a gente já deixa de usar essas configurações intermediárias, a gente põe o jogo no alto em 1080p e sem dificuldade a gente já chega quase a 200 FPS. Então, sair da 1060 e ir para a RTX 3060 nos possibilitou não apenas subir a qualidade gráfica, mas subir a qualidade gráfica subindo a taxa de quadros, entregando as duas coisas ao mesmo tempo, um ganho respeitável. 3060 Ti aumenta as nossas possibilidades das taxas de quadro indo para os 200 a 250 FPS na mesma configuração gráfica. Então, ganhamos aí um incremento de 50 FPS no nosso gameplay. E por fim, a 3070 Ti passa a rodar o jogo em Full HD no alto, com os FPS variando entre os 200 e os 300 FPS. Mas aqui vocês já começam a perceber como a placa de vídeo não é o nosso gargalo. Acredite se quiser, às vezes é o Core i9 que a gente usou na nossa bancada de testes, que está sendo o limite da performance das RTX. Então, a 3070 Ti chega a ficar ociosa ao longo dos testes. PUBG, vocês já devem ter percebido nos games que escalou pior entre as placas. Foi o que trouxe menos ganho de performance e qualidade gráfica à medida que a gente subiu dentro do lineup da série 30. Isso mostra como esses títulos competitivos e vários games com foco em altas taxas, você tem que ficar muito de olho também no processador. A placa de vídeo é importante, então como vocês viram, nosso upgrade viabilizou aumentar a qualidade gráfica e ter salto na taxa de quadros, mas quando a gente está falando em quadros sendo feitos em milissegundos, não é só a placa de vídeo que vocês têm que ficar de olho. O investimento em processador se torna bastante crucial para você ter uma boa experiência. Ainda nos games competitivos, com Warzone 2 a nossa prioridade segue sendo as altas taxas de quadros. E esse jogo não facilitou nem um pouco. Então a GTX 1060 foi preciso jogar em Full HD, na qualidade básica, e ainda assim a gente teve que pegar uma ajudinha ali com o NVIDIA Image Scaling para o modo qualidade, ou seja, está renderizando basicamente em HD essa imagem para entregar um resultado com nitidez final em Full HD. E ainda assim nós temos uma variação que vai dos 100 fs nos melhores momentos, mas que em vários momentos não consegue segurar nem 60. E não apenas nós temos um problema na taxa de quadros que nós estamos alcançando. Como vocês podem ver, a imagem ficou bem feiosinha, principalmente por causa da baixa definição, e isso incomoda bastante, especialmente no combate a longa distância. Em tão poucos pixels na tela é difícil ver um inimigo que está longe de você, porque ele vai ser no máximo um ou dois pixels com um filtro de nitidez aplicado. Boa sorte para acertar um tiro em alguém nessa situação. A GTX 3060 trouxe o nosso gameplay da qualidade mínima, com escala de resolução para o baixo, para enfim sim jogar em 1080p nativamente, com o modo gráfico saindo do básico, indo para equilibrado, e a gente passou a usar o FidelityFX, mas aqui a gente não está usando esse filtro para ganhar performance. Nós estamos renderizando em Full HD e o FidelityFX está aumentando a nitidez para tornar ainda mais visível os nossos adversários no mapa. Resultado, é um gameplay bem confortável, acima dos 120 fps o tempo todo, com boa estabilidade, e se você quiser usar resolução maior, como Quad HD ou 4K, você ainda tem a possibilidade de aplicar o DLSS. A 3060 Ti sobe um pouco a nossa taxa de quadros, então a gente ainda está rodando aqui no modo equilibrado em Full HD, mas o nosso gameplay passa a rodar mais próximo da casa dos 140 fps com esse upgrade. E por fim a 3070 Ti vai trazer a qualidade para o Ultra, então a gente já pode chutar o balde na qualidade gráfica do jogo, e ele ainda vai estar com o gameplay na casa dos 130 e 160, e acredite, às vezes o gargalo é o Core 9. Então, novamente vocês devem ter percebido que o upgrade não escalona tão bem a partir dos 150 fps. Quem viu nosso artigo com o Arzone sabe que realmente 150 fps é o território em que a dificuldade é o processador continuar entregando desempenho. Então a gente fazer o upgrade para a 3070 Ti não foi totalmente perdido, a gente pôde aumentar a qualidade gráfica e continuar jogando na faixa dos 150 fps, mas realmente se você quer mais quadros ainda, além dela, você tem que investir no seu processador, em memórias com timings mais rápidos, você tem que investir na outra ponta do seu sistema, além de só na placa de vídeo, porque realmente, o Core 9 não é fácil de se rodar em outras taxas. Agora voltando para o jogo single player, demos uma olhadinha no Elden Ring, que queria uma 1060 como mínimo, e ela consegue dar conta do jogo em Full HD, em qualidade alta, ela não chega a ser 100% estável, então ela chega a dar umas resvaladinhas para baixo do 60, não chega a ser nada horrível, quer dizer, o padrão é o Elden Ring, que é um jogo que engasga bastante no PC, ele até hoje não roda redondinho não. Então se você quiser 60 fps cravados, você tem que jogar em Full HD com qualidade mínima, o jogo não é muito bonito na qualidade mínima, mas dá. Subindo para a RTX 3060, a gente passa a jogar não apenas com 60 fps de forma mais estável, usando o preset do alto, como a gente consegue inclusive jogar em Quad HD com boa performance. Você não vai pôr mais em qualidade muito alta, você tem que fazer um ajuste ali para ter de forma mais estável, mas o jogo pode ficar legal até em Quad HD com a 3060. Com a 3060 Ti a gente já passa a ter mais margem para encarar, por exemplo, a resolução Quad HD com altíssima qualidade, mas se você quer ir, por fim, para o 4K, aí foi o momento em que a 3070 Ti tornou tudo isso simples. Ela tornou viável ultra em 4K com gameplay bem próximo de 60 fps todo o tempo, se você tiver engasgo aqui ou ali, é dar um ajustezinho, mas não são muitos filtros que você precisa baixar não, ela já está entregando muito próximo de 60 fps o tempo todo, já com tudo cravado no máximo que o jogo tem para oferecer. E por fim, o receio lançado Hogwarts Legacy, o jogo do Harry Potter, ainda sem Harry Potter, ele pode ser rodado na 1060, mas o game, olha, sua nessa placa de vídeo. A gente conseguiu jogar em Full HD atingindo 60 frames em longos trechos, mas em alguns segmentos a gente vê cair para os 50 até para os 40 fps, então se você configura no médio é complicado e o ideal é você jogar em Full HD na qualidade baixa, mas vai ter momentos com queda de performance e fluidez e dá para sentir esses momentos, essa queda de performance. Uma possibilidade é mirar em Full HD, qualidade média, mas travar a 30 se você não quiser essa oscilação toda, o que é uma pena, o jogo tem bastante ação, é legal ali em 60 frames. Com a RTX 3060 a gente já consegue cravar tudo no Ultra Full HD novamente. Então como nós fizemos esses testes antes do lançamento, ainda não tinha otimizações do Ray Tracing para o game, então a gente não chegou a tentar habilitar o Ray Tracing, mas sem o Ray Tracing o resultado é muito bom. A estética do jogo é muito interessante, sem habilitar o Ray Tracing, só com a rasterização, e ele só cai abaixo de 60 fps em alguns pontos críticos, e muitas vezes é assim que você entra nesses ambientes. Então o jogo está ainda pesado, como a gente testou antes do lançamento, pode ser que ele seja melhor otimizado, mas mesmo essas quedas, como elas são muito pontuais, não estragam a experiência, o jogo está rodando já legal na 3060. A 3060 Ti já passa a segurar o jogo no preset do alto em 4K, e aqui nós usamos o modo do DLSS em qualidade, e ela passa a ter margem até sobrando, daria para brincar com o Ray Tracing, quando ele estiver otimizado, talvez dê para habilitar ali em algum modo mais básico, combinado com o preset do alto. E por fim, a 3060 Ti, ela encara o jogo em 4K com o DLSS no modo qualidade, ou seja, ela está até com uma margenzinha sobrando, daria para possivelmente habilitar o Ray Tracing com ela em algum modo intermediário de configuração e ainda ter um bom nível de performance, quem sabe trocando o DLSS de qualidade para o modo performance. Bom, resumindo tudo, é evidente que a Mi 60 está começando a sofrer com novos lançamentos, e ela já está precisando buscar configurações médias ou até mesmo baixas para alguns títulos, muitas vezes forçando o jogador a escolher entre uma taxa de quadros mais alta ou uma configuração gráfica melhor, o que é sempre triste. Você baixa a configuração gráfica, você vê o jogo ficando mais feio, aí tem 60 FPS, mas ele ficou feio, você quer deixar ele bonito, aí cai para os 30. Então esse realmente é um balanço, é o mal do cobertor curto, já está rolando bastante com a Mi 60. Só que sinceramente, isso aqui não é nenhum demérito para ela, essa é uma placa que já tem 7 anos nas costas. Então ver ela ainda rodando os lançamentos, por mais que tenha que fazer opções, restrições na configuração gráfica ou essas escolhas entre performance e qualidade, sinceramente não fala mal, fala mais em favor dela ter chegado até aqui do que contra. Mas também fica evidente que bem rápido esse upgrade está indo desde um salto, que além de bem-vindo, em alguns games que a gente está testando, ele é necessário, se você quiser continuar entregando ao mesmo tempo qualidade e fluidez no seu gameplay, não ter que ficar escolhendo necessariamente entre um e o outro. Mas então, para onde ir nesse line-up de GeForces? Na minha opinião, as três opções são válidas, mas elas vão oferecer para você experiências diferentes. Então, se o orçamento já não define, que obviamente elas têm uma progressão de preço, se só o preço já não acaba definindo para você qual das três é a opção mais viável, tem algumas linhas gerais para ajudar você a entender o que cada uma oferece. Então, partindo da RTX 3060, ela é a solução para o Full HD em qualidade alta ou ultra, e até mesmo configurações em Quad HD com ajustes. Então, se você fizer um ajuste entre o médio e o alto, entre o alto e o ultra, usar o DLSS no modo qualidade, você consegue até pôr games em Quad HD. Ela já resolve o problema dos títulos que a 1060 está te forçando a escolher se você quer qualidade ou se você quer fluidez, ela entrega as duas coisas ao mesmo tempo em Full HD sem dificuldades. A 3060 Ti é a opção intermediária e é uma das opções e recomendações favoritas aqui na Adrenaline, ao longo de quem acompanha a nossa cobertura, justamente por causa dessa versatilidade. Ela atende muito bem o gamer que está querendo jogar em Full HD e Quad HD no ultra, ela consegue entregar isso com ajustes muito bons e pode até buscar o 4K em uma configuração alta, usando recursos com o DLSS no modo performance. Então, se você tem uma TV 4K ou também tem um monitor de altas taxas de atualização Quad HD, ela é uma placa bastante versátil, tem um preço intermediário também entre as opções que nós estamos apresentando aqui, e por conta disso é muito bem-vinda, até porque, por ter mais performance, ela tem uma gordurinha extra aí para um longo prazo, para quem quiser esticar de novo um pouco mais o seu upgrade de placa de vídeo. Ele tem um vídeo falando justamente sobre isso e ela é uma boa placa para quem está de olho nessa opção. E por fim, a 3070 Ti, ou se você for ver placas mais potentes no lineup RTX, é o gamer que está focando em Quad HD ou resoluções superiores. Então, se você quer essa margem adicional de performance para dar conta de muitos pixels na tela, seja Quad HD, Quad HD Ultra Wide ou até o 4K, e você não quer abrir mãos de filtros, você quer realmente poder setar tudo em uma qualidade muito alta, a 3070 Ti, vai trazer essa margem adicional de performance, é claro, trazendo um custo mais alto. É uma questão de ajustar até onde pode ser o orçamento, qual é a sua expectativa, mas todas elas, nesse momento, vão resolver o problema do cara que está na Mi 60 e já está naquela fase de, com medo se o jogo vai abrir ou não, ou gastando um bom tempo nas configurações e saindo frustrado com o resultado final. Galera, para mais testes, a gente tem análise de todos esses modelos que eu comentei aqui, então você pode ver em detalhes a performance em múltiplos games diferentes e tomar essa decisão aí de forma bastante informada sobre qual atende as suas demandas. E para mais testes com hardware, é só ficar de olho aqui no canal Adrenaline e assinar para saber quando sai um novo vídeo, ou vai lá no adrenaline.com.br, onde você está todas as nossas análises delas, dessas placas que a gente mencionou ao longo do vídeo, também nossas notícias e coberturas aqui sobre hardware e games. E a gente se vê numa próxima. Tchau, tchau!